Ô Júlio Ricardo, por que tu não já tirou esses blocos daqui? Levou pra casa de tua avó? Puxa, a gente não trabalha pra esse negócio. Ah, tá! E agora eu quero saber por que esse sofá tá assim, desse jeito, todo desforrado. Ó pra esse tapete, e eu quero saber quem foi que botou o... Ó, o meu espelho aqui, que esse espelho foi caindo. Depois você quebra... Eu mesmo não, não me grite não, viu? Não me grite não. As planelas tá aqui, ó. As planelas tá aqui, sebo puro. Que tu não presta. Tô com sono. Eu tô com sono. Viu? Vai dormir no deck. Vai dormir no deck. Ah, mas a senhora rapaz também. Eu quero saber se essa geladeira vai ficar nesse negócio. Esse negócio tu comprou pra tua avó. Tu bota pra casa dela, eu já te falei. Mas manda ela pegar no... Viu? Mas morreu, não foi eu que matei não. Ó lá, ó. O quintal tá pra sair varigeira. Tá pra sair varigeira. Os matos desse quintal. Daqui a pouco o rambo. Sai daí de dentro de um mato desse. Fala assim, palitão. Tá gostoso? E eu tenho que ir em dinheiro. E fala em dinheiro. Você foi pegar meu bolso da família. Daqui a pouco diz que cortaram. Daqui a pouco diz que cortaram. Amanhã vou cedinho. Mery. Ô, Mery. Deixa eu te falar, minha fia. Tô aqui na janela. Não passou aqui os fios de batira. Rosângela. Ê, menina. Deixa eu te falar. O dinheiro da Natura tu botou aonde? Tô tão precisada. Paulinha. Ô, minha fia. Tu tá aonde? Deixa eu te falar uma coisa. Tu não viu não, não foi? Pois é. Eu vi tudo daqui de casa. Deus abençoe. Me liga, viu? Feaca. Ê, Rosângela. Só deixa eu te falar uma coisa. Só te lembrando, nega. Tem duas caçarolas de minha que tá na tua casa. Tem como tu me derrubar, não? Esse povo não me deve um pouco, não, viu? É isso que eu falo pra não avisar. Olha, menina. Os filhos de Cremilda. Ó. Cremilda. Tu tá em casa, minha fia? Não é nada, não. Não que eu goste da vida de ninguém. Eu não vi teus meninos passar aqui agora. Ai, ai, menina. Passou aqui com os elementos, viu? Um Deus a mais. Aí é só a campanha de oração. Só o sangue. Eu tô na vigília por tu, minha irmã. Esse G3, esse dela, não tem jeito, não. Aqui, só Deus operando com milagre. Deixa eu te falar um do áudio aqui. Oi. Eu tô lá. Ó a panela, misericórdia. Ó, velho. Cadê aquele gino que eu tinha feito? Esquerda, esquerda, direita. Esquerda, esquerda, esquerda. Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Eu não quero voar. Chuta o alface. Não, eu quero o meu dinheiro. Esquerda, direita, direita. Cadê o negócio aqui? Chega de gino aqui, ó. Chega de gino aqui, ó. Chega de gino com o negócio aqui, ó. Aí, tá perdido. O cara me dá o meu dinheiro. Não dá o meu dinheiro? Não tem dinheiro aqui, não? Perido, não? A preta eu morrer. Eu tô quase pegando mexe. O cara também não tem dinheiro, né, velho? Rapaz. Tu não trabalha não, velho? Tu não trabalha não, velho? E tu tá fazendo o que aqui na minha beira? Oxe, eu tô aqui de boa. Eu tô pegando um monte de dinheiro que tu recarregou aqui. Peça a mãe emprestada. Peça a mãe emprestada lá. Eu não vou pedir, não. Oxe, se eu pedir com tu, eu pedir com ela, rapaz. Oxe, tá vendo minha tia como é que ia assim? Ele pega o dinheiro aqui emprestado e não quer pagar. Ô, maninha. Que cara chato, viu? Rapaz. Vai pra tua casa, velho. Na moral mesmo? Nossa, eu vou sair daqui quando tu me dá o meu dinheiro. Oxe. O que é isso? Eu tô jogando aqui humildemente sem fazer nada. Se não cobrar teu, eu vou cobrar teu monte. Eu vou cobrar quem? Cobrar quem? Cobre a manhinha. Diga a galera que vai pagar. Aí, ó. Cobre a manhinha.